Estamos em 2023, no meio de uma guerra global feita de muitas outras guerras, mas mais evidente nas suas causas e consequências, e que tantos pensaram que com engenho, adiamento e sorte não ocorreria. Como tantos outros persistem a não ver que a balança de poderes no mundo está em mudança, uns a descerem, outros a subirem. E ou as instituições internacionais ou domésticas mudam a bem ou mudarão a mal. E mal, porque tarde e atabalhoadamente. E tudo isso poderá suceder com o clima se nos atrasarmos, a energia como tantos outros atrasaram, a inteligência artificial, o peso das comunidades a que pertencemos, Nações Unidas, União Europeia, Cplp, Nato, mundo ibero-americano e parcerias que temos, para além dessas famílias e dessas alianças. E tudo isso poderá suceder com a incapacidade ou lentidão no superar da pobreza e das desigualdades sociais, ou no reconhecimento do papel da mulher, ou do papel das minorias migrantes, e em particular dos jovens, que, por exemplo, eram uma vanguarda entre nós há 50 anos, e hoje continuam mobilizados no país real, mas nem sempre se vêem suficientemente representados no país oficial. E tudo isso poderá suceder nos mais diversos sistemas políticos, partidários, económicos e sociais, mesmo nos democráticos, se demorarem eternidades a compreender que devem evoluir e reformar-se, reaproximar-se dos povos, e desse modo não deixarem espaço para que outros preencha o vazio que vão deixando atrás de si. Tudo isto poderá suceder e mais depressa do que se pensa. A mudança a submergir pântanos, revolver águas paradas, abrir com portas demasiado tempo encerradas. Ou não. Ou não. Pelo contrário, a mudança a chegar porque se prefere à antecipação ao conformismo, à abertura ao fechamento, à alteração das mentalidades, das instituições e das práticas, ao situacionismo e à inércia. Só depende de nós. Nós, responsáveis a todos os níveis. Nós, povos. Nós, cidadãos. De Portugal, da Europa e do mundo. Depende do que quisermos e fizermos. Sabemos mais do que os outros no passado sabiam. Temos mais lições desse passado para retirar. Vivemos em liberdade. E não podemos deixar morrer essa liberdade. Toda ela, incluindo a liberdade de pensamento e de expressão, custe o que custar. Tchau. Tchau.